O que é? Veja meu novo troféu. Já foi a posse mais valiosa de Amaru. Ele a usava em uma corda em volta do pescoço para que ficasse sempre perto do seu coração. Mas você descobriu como roubá-la. Precisava ser feito. Sabe o que é isso? Um disco de cifras. Uma mensagem criptografada. Sim. E se Amaru se deu o trabalho de codificar uma mensagem, nós precisamos decifrar o que é. Vou tentar. Talvez o código leve ao lar do submundo inundado. Na Cruz Maia, a água vem do sul e o sul está associado à cor amarela. Estrada, montanha, céu, leste. Parece promissor. Alinhar os símbolos aponta para um local provável. Você reconhece isso aqui? Estrada da montanha, do céu, montanha leste. Sim. Durante sua juventude, Amaru e sua família viviam próximos à base da montanha oriental. Então, ele deve conhecer bem a área. O que torna o local perfeito para que ele esconda algo importante. Eu te aviso se achar algo. Estarei aguardando. Estarei aguardando. Estarando. Estarei aguardando. т Com licença Sim Estava pensando, você já vive aqui há muito tempo? Minha vida toda, o que já é muito tempo Então deve ter conhecido o Amaru quando ele era jovem Se eu conheci o Amaru, sim, certamente, e o irmão dele também O Amaru era o mais velho, mais calado, mais estudioso Os dois garotos tinham uma paixão pelo desconhecido, por descobrir o mundo Mas enquanto Sairi era o explorador, o aventureiro, Amaru era o acadêmico Juntos eles formavam uma equipe magnífica, um motivando o outro a voar mais alto Então se davam bem? Eram inseparáveis Irmãos sempre brigam de vez em quando, mas esses dois resolviam as desavenças em questão de minutos O que fortalecia ainda mais o laço que eles tinham E quanto aos outros? Ninguém podia chegar perto Era a brincadeira deles, com os segredos que só eles sabiam Tinham um esconderijo secreto, um código particular, essas coisas Esconderijo? Sim, eles chegavam lá escalando Desculpa, faz muito tempo Como era o nome? A Estrada do Céu? É isso, A Estrada do Céu Eu gostaria de seguir pelo mesmo caminho Tem alguma ideia por onde posso ir? Não sei se percebeu, mas você está na base de uma montanha Pode começar a escalar A Estrada do Céu 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?